Oi gente, bom dia mais uma vez. Eu não sabia que morto falava e nem que viajava, né? Tem um site idiota aí, gente de má índole, que tá colocando notícias de que eu morri. Primeiro lugar, vocês que estão colocando essa notícia, lembre-se que eu tenho uma mãe de 86 anos. Eu estou na França, tô distante dela, meu fuso horário é outro e não é bonito vocês fazerem isso. Não é legal vocês fazerem isso, sabe? Vocês em primeiro lugar, vocês querem atacar a mim, ataque a mim. Mas não fique fazendo essas coisas que vai acabar tendo prejuízo pra minha família, pra minha mãe, pros meus irmãos. Eu tenho família. Então, por favor, quem colocou essa notícia, retire, porque eu vou mandar meus advogados acionarem vocês, tá bom? Então, bom dia, eu tô vivíssima, não morri e nem morrerei tão cedo. E não vou postar o site que tá fazendo isso e nem os que estão repostando, porque o que eles querem é o que eu não vou dar. Cliques. Não vou dar cliques pra eles. Então, eu não vou postar, não vou repostar, entenderam? Vocês não vão ter os meus seguidores, vocês não vão ter os cliques dos meus seguidores, porque os meus seguidores são do bem, tá bom? Vocês são ridículos, baixos. Se não tem notícia, só lamento, né? Mas não adianta inventar a morte dos outros. Tô aqui, ó, pleníssima, tá bom? Feio o que vocês fizeram. Meus seguidores, eu tô vivíssima, ainda vou incomodar muito esse povo. Feio o que vocês fizeram.